Estamos na CR de Vé-de-Zicom. Vamos cantar os parabéns à Rosa. Rostar Karaoke. Tenha tudo de bom, do que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Obrigada. 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 Mas ela aqui não vai conseguir acordar. Rosa, muitos parabéns e que se repita por muitos e muitos anos. Obrigada. Obrigada. Quero deixar uma mensagem aí aos teus pais. Quero deixar uma mensagem. Temos teus amigos. Hoje, talvez, muitos amigos contigo. Olha, quero agradecer a todos os meus amigos que estiveram aqui hoje no centro de Vé-de-Zicom comigo a festejar o meu aniversário. E quero também agradecer as pessoas que me mandaram mensagens a dar-vos parabéns. Muito obrigado. E a minha família que está aí em Portugal, um grande beijinho para eles também. Obrigada. E para o meu aniversário. O meu aniversário. É um grande beijinho para eles também. Mas não acabem a cidade para a beleza. Deixou-me pedaços para o meu vencedor. E para matar a tristeza, só eu resolvai, para tomar todas, não me enriagai, se apagar o sonho, cantarei-te no chão. E para matar a tristeza, só eu resolvai, para tomar todas, não me enriagai, se apagar o sonho, cantarei-te no chão.